E aí galera, aqui é o Edric, e estou trazendo pra vocês um jogo de Virtual Boy. E esse jogo é... Virtual Boy, Wario Land. Wario Land é uma franquia muito simples, básica e praticamente impossível de errar. Eu acho que a Nintendo nunca errou em Wario Land, eu não tenho certeza. Mas, vamos começar esse jogo. Ele como é pra Game Boy, ou melhor, Visual Boy, nem Game Boy, ele é Visual Boy. Então, ele tem muito dessa mecânica de ficar tudo pulando na tela e coisas assim. Porque ele foi feito para o VR, vamos dizer assim, o óculos de realidade virtual da Nintendo. Que não deu certo, não vingou, mas foi uma sacada bem interessante, esse jogo é muito bom. Aqui temos duas opções, pausar o jogo automaticamente, deixar desligado. E podemos aumentar e diminuir a luminosidade. Algo que eu também não preciso utilizar. Então, vamos começar aqui nesse primeiro save. E aqui essa pequena introduçãozinha. Para quem não conhece o estilo Wario Land, literalmente, é um joguinho bem interessante, bem básico. Que funciona da seguinte forma. O Wario é ganancioso e ele está atrás do ouro, fortunas e riquezas. Então, ele vai ali, querido que seja alguém roubando o ouro dele, os dinheirinhos dele. Ou até mesmo alguém fugindo com o dinheiro e ele percebeu e quer pra ele. O Wario é ganancioso, então tem ouro envolvido e ele quer ter pra ele. Enquanto esses Shy Guys, vamos dizer assim, vão levando o ouro e escondendo nessa tumba, ou seja lá o que isso daí for. Onde tem todas essas relíquias, que são três, seis, sete, oito, nove, dez relíquias. São dez relíquias. E o Wario tenta abrir essa porta, mas quando ele tenta abrir, todas as relíquias vão pra longe. E agora, o Wario cai. E agora, se o Wario quiser novamente ter o seu ouro de volta, ele terá que recuperar essas relíquias. Então, muito bem. Vamos começar o jogo. Um botão você dá esse dash, o outro você pula. É um joguinho bem simples até. Ele é muito básico. Se você for acertado, como eu fui aqui, acontece isso. Você perde um hit. Mas você pode se recuperar tranquilamente. Vem aqui comigo. Vem comigo que eu vou precisar de você. Vai pra lá. Eu meio que não precisava pra isso em específico, mas não tem problema não. Eu posso pegar aqui essas moedinhas. As moedas são o dinheiro dele. E o ouro. Ele representa... Ou melhor, o coração. Ele representa as moedinhas do Mario. Ou seja, se você quer ter mais vidas aqui, você precisa conseguir corações. Os inimigos, eles não te causam dano encostando em você. Pelo menos, não normalmente. E quanto mais desses inimigos você conseguir levar pra lá, mais você consegue. Então, aqui, já é pra caso alguém tenha tomado algum hit. Possa conseguir recuperar-se. Esses blocos também tem corações. Lembrando que quanto mais corações você conseguir, melhor é pra você. Também posso conseguir levar eles ali. Se eu levar esses inimigos ali pra aquela... Pra aquela parte onde tem aquela nuvem, eu consigo ganhar algumas moedinhas extras. Mas, muito bem. Vamos prosseguir pra cá. Vamos pegar isso daqui. Vamos terminar de quebrar todos esses blocos. E a cada fase, precisamos pegar essas chaves. Pegamos a chave. Agora dá pra finalizar a fase. E aqui é bem simples. É só você apertar pra cima. Que aí você pode ir pras partes que você quer. Aqui está a primeira relíquia que conseguimos liberar. Vamos apertar pra cima pra voltarmos. E vamos avançar pra cá. Às vezes tem alguns lugares escondidos. Aqui não tem nada. Pra você acessar ali, você tem que apertar pra cima. E pulo. E aí você consegue. Vamos quebrar aqui. Consegui mais alguns. Agora aqui... É melhor você fazer dessa forma. Caso contrário, você não irá conseguir. Por que? Tomei esse hit. No meu caso aqui... Eu vou voltar à fase... Do... De de novo. Algo que eu não preciso me preocupar até. Eu devia ter mantido a minha vida. É, eu devia ter mantido. Que aí eu podia ter dado dash. Que eu normalmente fico tomando dano ali. Só porque é mais rápido e fácil. Bom, mas você pode ficar farmando aqui. É bem tranquilo de você ficar farmando. E é bem rápido até. Se você comparar. Vai pra lá. Daqui a pouquinho ele levanta. Deixa eu me recuperar aqui. Vem cá. Vai me dar moedas. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Deixa eu pegar mais uma moedinha pra mim. Obrigado por se tornar a moeda também. Perfeito. Também quer virar moeda? Ótimo. Todo mundo querendo virar moeda agora. Vou pegar mais corações aqui. Por que não? Sempre monta esses corações. Lembrando que os corações grandes. Eles dão muito mais. Lembrando também pra ter cuidado. Quando você for fazer dash. Pra você não acertar onde você não deve. Que não é nada bom. Quando você acerta onde não deve. Bom, vamos terminar. De fazer essa fase aqui toda de novo. Que eu fiz. Estava no finalzinho. Só que eu morri. Algo que acontece. Lembrando que se você morre. A chave e também. Ou a relíquia. Elas são mantidas. Então você não precisa pegar novamente as relíquias. E nem as chaves. Você só precisa fazer a fase. Bom, vamos continuar aqui. É também um bom jeito de você farmar. Caso você queira. Bem bacana isso. Destruir ele. Sempre com cuidado. Porque esses espinhos. Eles causam dano. Se você não tomar dano. Você não consegue pegar. De novo. Ou de volta. O seu. O seu upgrade. Aqui vamos pegar. Pra podermos. Avançar pra cá. Então pra você conseguir o seu upgrade. Você precisa obrigatoriamente. Tomar dano. Pra você pegar um outro upgrade. Ou então. Pra você ter novamente o mesmo upgrade que você já tinha. Bom. Avancemos aqui. Já conseguimos tudo o que precisávamos nessa fase. Vamos seguir adiante por aqui. Aqui tem dois minigames que você pode fazer. Mas eu não vou fazer nenhum deles. Você arrisca corações. E também você arrisca moedas. Pra conseguir algo que eu não quero. E terminamos a fase 1. São três relíquias. Vamos pra fase 2. E aqui nessa fase. Temos você. E também às vezes aparecem. Esses carinhas aqui. Aqui se você tentar pegar. Não vai dar em nada. Ou seja. Você tem que dar um jeito de conseguir avançar ali. Aqui vamos seguindo pra esta parte. Onde vamos ter aqui. Pode quebrar isso aqui tudo. Conseguir mais uma vida. Na verdade eu recuperei a vida que eu tinha perdido. Se me dá dano por favor. Obrigado. Que aí eu posso mostrar. Isso daqui. Pegando aqui. Você já volta. Com o Buário. Que esse é o nome desse. É o Buário. Vamos destruir você. E vamos prosseguir pra cá. Aqui não vai dar pra pegar. Lembrando que esse daqui. Ele é pra fazer você ganhar mais um hit. E quando é um outro diferenciado. Igual aquele que apareceu um cetro com um chifre. Ele é pra você conseguir. Uma coisinha um pouquinho mais diferente. Na verdade. Aqui eu preciso sacrificar vocês. Então. Vem aqui. Obrigado. Moedinha. Agradeço. Moedinha. Agradeço. Virar moedinha. Agradeço. Opa. Volta aqui. Volta aqui minha moedinha. Onde você pensa que vai? Calma. Pega ele. Isso. Pronto. Aqui dá pra prosseguir. Mas vamos avançar. Primeiramente aqui. Pra esta parte. Se você precisar do Buário. Aqui você tem. Nem sabia dessa. Nem sabia dessa. Mas tudo bem. Apertando pra baixo. Você dá esse. Ground Pound. Que é bem útil. Algumas vezes. Pra quebrar por exemplo. Alguns blocos. Se você tentar quebrar. Blocos que não tem nada. Obviamente nada acontece. Mas é sempre bom. Dar aquela testada. De vez em quando. Ficar testando. E aí você consegue. Algumas coisinhas. Como por exemplo aqui. Se eu tivesse precisando. De upgrade. Eu teria aqui. Então é bom também. Sempre gravar. Que pode ser que você precise. Em algum desses momentos. Aqui não vai dar pra conseguir nada. E agora aqui. Podemos avançar. Nessa parte. Perfeito. 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 Aqui vamos pegar a chave. A chave da fase. Foi pega com sucesso. Perfeito. Ótimo. Vamos avançar pra cá. Isso. Não preciso. Se eu não me engano. Tem algum escondido aqui. Não tem. Hum. Não. Não é pra cá não. É mais pra frente. Essa daqui. Eu poderia muito bem conseguir. Alguma coisinha com ele. Mas melhor não. É aqui. Que tem isso escondido. Onde pegaremos aqui. Uma vida. Perfeito. Temos mais uma vida. Obtida. Lembrando que isso aqui não é um detonado. Eu nunca zerei esse jogo. Só sei algumas coisinhas. Porque eu joguei ele. Aqui você pode até tentar quebrar. Algumas dessas partes. Pode parecer que quebra. Mas nada. Isso aqui quebra. Se eu não me engano. É uma dessas daqui que quebra. Mas. Não aqui por cima. Eu não lembro agora. Qual é a parte que quer. Essa daqui. Mas por cima. Você não vai conseguir acessar. Por essa parte aqui. Você consegue. Que é pra você subir aqui. Caso você queira. Aqui todas essas partes. Você pode tentar. Mas não vai conseguir nada. E se você precisar do bulwari. Você tem. Isso é perfeito. Aqui. Nessa parte. Vamos poder avançar pra cá. Onde vamos obter. Isso daqui. E vamos. Pegar aqui. Ótimo. Tem alguma coisa aqui? Tem. Pra cá tem alguma coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem aqui. E tem aqui. Perfeito. Aqui também. Se você precisar tem. Deixa eu eliminar vocês logo. Opa. Muito obrigado. Eu teria que trocar de qualquer jeito. Acabo aqui com ele. Ótimo. Só que eu ia precisar poder avançar aqui. Eu não vou conseguir ir ali. Uma pena. Tudo bem. Eu não vou conseguir avançar pra aquela parte de trás ainda. Mas não é algo que eu precise de fato me preocupar. Ele não dá Ground Pound. Como dá pra ver aqui. Então se você quer destruir algumas partes. Você tem que destruir dessa forma. Usando o fogo dele. E aqui dá pra passar dessa forma. E aqui atrás obteremos. Mais uma relíquia. Vamos voltar pra cá. E avancemos. Pra essa parte daqui. Perfeito. Ótimo. Nada secreto aqui. Então vamos voltar pra cá. Aqui dá pra subir. Como eu já tinha explicado antes. Aqui vamos voltar. A seu buário. Que vale a pena. Não tem nada aqui né. Não. Não tem. Achei que poderia ter alguma coisa aqui. Mas não tem. Perfeito. Aqui como ele fica. Flicando. Piscando muito freneticamente. Vamos dizer assim. Dá pra perceber que não tem nada. Tá. Aqui tem. Aqui em algum desses lugares. Tem alguma coisa. Tem que ter. Hum. Sabia. Aqui. Falta som. Esse aqui. Aqui não tem nada. Muito bem. Conseguimos fazer 100% dessa fase. Vamos avançar aqui. Perfeito. Vamos subir. Vamos subir de novo. Não preciso fazer nada disso aqui. Fase 2 concluída. Vamos para a próxima fase. Fase 3. Essa é uma fase que você vai precisar. Eita. Calma. Por sorte ele não me atingiu. Você vai precisar. Desse poder. De fogo. Ela ajuda e muito aqui. Pode parecer que não mais ajuda. Bastante até. E eu perdi. Coração. Não queria ter perdido o coração. Triste. Muito bem. Perfeito. Consegui atingir ele. Ótimo. Continuamos por aqui. Vamos descer aqui. Isso aqui causa dano. Então cuidado. Esse aqui vamos pegar. E esse aqui também vamos pegar. Moeda nunca é demais. Agora aqui vamos com um pouco de cautela. Cuidado. Vamos pegar essas moedinhas. E vale mais do que dinheiro. Você pode acertar ele. Para poder passar. É um ótimo jeito. Mas caso você queira. Você pode esperar. Depois da terceira mordida. Ele fica um tempinho sem aparecer. Aqui não vai dar para pegar. Aqui tem ele. Vamos esperar as três mordidas dele. Deu a terceira mordida. Não vai fazer mais nada. Perfeito. Agora vamos descer aqui. Ótimo. Vamos a morder as três vezes. Três. Depois da terceira nada acontece. Um. Dois. Três. Dá para subir. Agora podemos subir aqui por esse espaço que eu abri. Posso até te acertar aqui se eu quiser. Muda alguma coisa acertar ele? Não. Não muda nada. Mas é legal fazer isso. Muito bem. Esse daqui já era. Se você precisar do fogo aqui. Você pode consegui-lo. Vou pegar esse coração. É sempre útil. Vamos subir aqui. E vamos avançar para cá. Aqui é importante ter cautela. Vamos fazer algumas coisinhas aqui. Primeiro pegar esses corações. Perfeito. Agora vamos esperar. Dois. Três. Terceira vez. Já podemos prosseguir para cá. Dá para vir aqui. Isso. Perfeito. Agora vamos avançar aqui pela esquerda. Onde aqui. Vamos conseguir pegar tudo isso. Ótimo. Já consegui destruir ele. E pegamos a chave. Assim poderemos prosseguir. Perfeito. Vamos avançar aqui por cima agora. Já pegamos tudo que tínhamos a pegar aqui. Nessa parte aqui vamos descer. Já destruindo tudo isso aqui em volta. Deixa eu pegar já esse coração. Vou pegar isso aqui. Deixa eu destruir você. Ótimo. Pega essas coisas. Ali não importa se vai ficar ou não. Ele se esconde ali atrás. Então vai ser normal de isso acontecer. E vamos subir para cá. Chegando aqui conseguimos mais uma vida. Perfeito. Deixa eu destruir isso aqui. E acha que acabou? Pois é. Parece que acabou. Não. Não acabou. Temos aqui. Pertinho desse cano. Nada. Se você achou que tinha alguma coisa. Não tem. Pelo menos eu acho que não tem. Vai que tem. Não sei. Pode ser que tenha. Real. Eu nunca zerei esse jogo. Então não sei dizer com precisão o que tem e o que não tem. Deixa só ele passar ali. Ótimo. Vamos subir aqui. Dá para prosseguir aqui. Mas o que eu vou ganhar aqui? Você me pergunta. Pois bem. Se seguindo para cá. Nessa partezinha daqui. Se ganha esse bônus. Deixa eu seguir para cá. Com calma. Cautela. Cuidado. Calma. Aqui dá para destruir? Não dá. Calma. Eita. Vamos subir. E aqui. Dá para conseguir muitos bônus. Até que bacaninha. É algo super uau. Eu preciso disso. Não. Não é algo que você precisa prazerar a vida. Mas é algo que é bem útil até. Ótimo. Tem aqui. Tem aqui. E deixa eu ver se consigo pegar esse último. Se tem alguma coisa nesse último. Vamos ver se tem alguma coisa nesse último. Só preciso pular. Tem. Perfeito. Agora vamos destruir aqui. Aqui não vai ter nada. Tudo bem. Mas aqui. Teremos mais uma relíquia. Mais uma relíquia obtida. Perfeito. Avancemos agora. Para cá. Onde vamos finalizar a fase. E vamos avançar aqui para cima. Mais uma fase concluída. Conseguimos três relíquias. E agora vamos para cima. Onde aqui. Temos esse botão. Vamos acertar ele. Vai ficar me empurrando. Tudo bem. E. Esse foi o chefe. Bem simples, né? Pois é. Porque isso não é o chefe de verdade. Agora sim. O chefe de verdade vai aparecer. Temos um total de 19 minutos e 40 segundos para derrotá-lo. Ele é um chefe timeado, então... Você só precisa literalmente ficar andando por aí. Se você for acertado, não se preocupe. Ele é um chefe tranquilo até. Depois do terceiro golpe, ele vai ficar pulando aqui. Ele vai dar um golpe bem simples. É muito simples vencer ele. Você só precisa literalmente ficar andando. Aí você anda. Ele vai acertar. Dois... Ah! Ele me acertou. Que pena. Isso que eu falei que é um chefe bem simples. É um chefe bem simples. Ele é simples. Sendo bem sincero, ele é simples. Não é difícil. Você só precisa ter timing. Coisa que eu não tenho. Eu nunca acerto o timing dele. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Pronto. Bem simples. Agora ele vai vir pulando até aqui. Um, dois... E ele vai ficar fazendo isso direto. Só precisa acertar aqui na cabeça dele. Só que você precisa ficar bem próximo. Ele vai dar cabeçado. Ele vai acertar aqui na frente. E depois ele vai acertar ali. Tá, deixa eu voltar isso daqui pra fazer certo. Eu não vou ficar enrolando vocês, não. Literalmente, é só você ficar pulando nisso aqui. Eu não vou ficar fingindo que eu não sei o que tem que fazer aqui. E nessa brincadeira de fingir que eu não sei o que tem que fazer, eu já perdi duas vezes. Calma. Ah, mas você tá utilizando rewind e não sei o quê. Sim, eu tô trapaceando. Ô, tá... Tá difícil, enfim. Vai, pula. Eu preciso, literalmente, pular aqui na cabeça dele. Fazer isso. Não é difícil. Você está trapaceando e não sei o quê. Sim, sim. Eu sei. Eu tô. Assim não é engraçado? Não é legal? Não é divertido? Eu sei. Mas é legal assim. Só precisa pular quando ele vai... Quando ele faz essa... Essa voltada, virada pra trás. É só você pular. Literalmente isso. Três. Pula aqui. Não precisa nem... Calma. Não precisa nem pular. Só preciso pular. Só preciso pular certo. Calma. Vamos de novo. Ele vai vir. Você pode pular assim na cabeça dele e tomar dano. Ou você espera ele dar o primeiro ataque dele. Primeiro ataque dele e faz isso. Viu? Vence de forma legítima. Não foi de forma legítima, não. Shhh. Ninguém te perguntou. Ele é um chefe bem tranquilo, mas... Sendo bem sincero, eu não tô com paciência pra vencer ele. E também não tô com tempo pra ficar treinando esse jogo, então... Esse episódio vai ser com o Rewind. Os outros provavelmente não, mas esse sim. Perfeito. Finalizado. E conseguimos a chave. Para avançarmos para a próxima fase. Se eu conseguir tempo, eu upo. Eu upo, não. Eu treino. Para o próximo episódio, próximo chefe e tudo mais. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos completar a fase de número 4. E no próximo vídeo, iremos fazer as próximas fases. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E digam aí se vocês estavam com saudade do Mini Hater. Ele estava com saudade de mim? Você não sente saudade de mim, mas eles sentem. Ah. Vocês estavam com saudade dele? Porque eu não tava. Ah, você nunca sente saudade? O que você gosta de trapacear? Bom, mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. Pera, agora que eu percebi que você está me ignorando. Eu sou o Edric. E até o próximo vídeo. Não me ignora!